Eu já estou com o meu convidado no dia de hoje, nosso estúdio, que é o senhor Orlando, Orlando Luiz Santos. Ele é presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama. E hoje ele está no programa porque nós vamos falar sobre como que está o comércio da nossa cidade de Moarama, né, com a pandemia. E também, há poucos dias atrás, tivemos mais um lockdown. Como que foi tudo? Como que os comerciantes estão? Como é que eles estão encarando tudo isso? Não deve ser fácil. Vamos falar também do 21 de abril, porque foi feriado, mas eu acho que o pessoal também trabalhou, né, e eu aproveitei e viajei, lógico, né, por cuidar da minha mãe. Eu sei que tem uma vaguinha, uma folguinha, vou cuidar da minha mamãe. E dia 1º de maio, dia do trabalhador, como que fica, será? Então, tudo isso é com o nosso presidente da CIL, o senhor Orlando. Tudo bem, senhor Orlando? Boa noite. Felizmente, boa noite. Melhor agora, né, sabendo da sua audiência, do seu profissionalismo. Obrigada. E nós estamos aqui contentes pelo convite e, com certeza, estaremos, né, dizendo a vocês sobre o que você nos perguntou. E eu creio que o otimismo é acima de tudo. É lógico que a pandemia, ela veio atrapalhar, claro que veio atrapalhar, mas ela está dando um ensinamento muito grande. Ah, isso é verdade. O que nós temos que fazer? Nós temos que refazer o nosso negócio, nós temos que pensar diferente, nós temos que agir diferente. Se reinventar. Reinventar, entendeu? E eu tenho certeza que, pós pandemia, nós estaremos vivendo uma outra realidade. E isso é importante porque, quando você se reinventa, se é só você que está se reinventando, até pode ser que você esteja querendo desaparecer. E hoje não. Hoje é uma necessidade você se reinventar. É uma obrigação. É uma obrigação. Ou você se reinventa, ou você está fora, né? Então, nós temos vários exemplos de case de sucesso, nós temos vários exemplos de bons resultados. O nosso comércio, ele está tentando se reinventar, tentando sair, e quando a gente está naquela fase, naquela esperança maior, vem um lockdown. O lockdown é provocado. Achata tudo de novo. Não pelo nosso comércio. Isso é sabido. Mas, infelizmente, o comércio é o maior empregador. Consequentemente, onde tem mais casos é no comércio. Não que o comércio está propagando, não que o comércio seja responsável, mas o funcionário do comércio está na balada, lá ele contrai a doença, onde ele trabalha é no comércio. Então, o comércio é penalizado, porque é o maior empregador. Então, nós estamos, junto com a prefeitura, junto com o COE, trabalhando em defesa do comércio, para o comércio e pelo comércio. Então, houve sensibilidades. O lockdown nosso foi de quatro dias, onde tinha um final de semana, então, dois dias outros, quinta e sexta. E, sábado e domingo, o comércio essencial já não estava trabalhando. Então, nós fomos penalizados em apenas dois dias, frente àquilo que era proposto, de dez dias, igual São Jorge agora, se me engano é 15 dias, uma coisa assim. Então, nós conseguimos convencê-los da nossa responsabilidade, enquanto cumprimento das diretrizes da Organização Mundial de Saúde, quer seja máscara, quer seja álcool em gel, quer seja o distanciamento. Então, o nosso comércio está muito preparado e cumprindo rigorosamente essas recomendações. Aí que nos dá subsídio para defendê-los junto a quem quer que seja, procurando manter o nosso comércio sempre aberto. Agora, presidente, eu penso assim, se as pessoas se cuidassem bem com a máscara, principalmente em mãos, mas a máscara é fundamental, não haveria lockdown, né? Lamentavelmente, a culpa é nossa, porque parece que as pessoas perderam o medo da morte, as pessoas estão faltando com responsabilidade e estão levando, não a brincadeira, numa coisa séria que está ceifando muitas vidas. Muitas pessoas que hoje estão abusando, quando perde um ente querido, um amigo mais próximo, aí vai se tocar e muitas vezes já é tarde. As recomendações, nós estamos há um ano mais, em março, um ano, e de pessoas hoje ainda relutam em usar a máscara. Então, nós temos que nos conscientizar, que não é brincadeira. Nós estamos, às vezes, provocando mortes. Nós estamos sendo responsáveis por isso. Então, pelo amor de Deus, mais uma vez, isso, se nós ajudarmos, será passageiro. Se nós continuarmos nessa teimosia, nós iremos sofrer muito mais tempo do que poderíamos abreviar com as recomendações que nós temos e, muitas vezes, não usamos ou não fazemos. É, porque eu falo que a máscara hoje é um acessório indispensável para todos. Não resta dúvida. Sem exceções. E o pior que a gente está vendo agora, muitas pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, ou a segunda dose, não, agora eu já estou imune. Gente, pelo amor de Deus. Estou imunizado, passo para a balada. Certo, então, nós temos que ter o seguinte pensamento. A vacina vai nos ajudar, desde que você faça a sua parte. A vacina não é milagrosa. Deus lhe ajuda. Agora, se você não fizer a sua parte, não culpe Deus. Faça a sua parte. Aí você vai ter os benefícios. Concordo, concordo mesmo contigo. Mas, e agora, presidente? O que você tem para falar para a gente a respeito do comércio? Será que vamos ter lockdown de novo? Ou agora o nosso comércio vai engrenar? Eu tenho certeza absoluta que o próprio COE, o próprio Poder Executivo, estão conscientes disso. E já estão visualizando, hoje, visualizando as suas visitas, que eles também fazem as visitas, que o comércio é responsável. Creio eu que nós não temos clima para um novo lockdown. Os números estão aí 40, 30, 40 de mais, mas nós temos vaga nos hospitais hoje. Não está aquela superlotação, aquele desespero. A vacina, a vacina já nos trouxe um pouco de tranquilidade. Então, isso faz com que nós tenhamos, eu não digo uma certeza absoluta, mas uma esperança que nós não teremos lockdown para o nosso comércio, principalmente o Moarama. Nós já sofremos muito, já pagamos muito caro por uma conta que nós não devíamos. Então, creio que antes, todos serão ouvidos, antes de tomarmos a decisão unilateral que venha prejudicar o nosso comércio. Por isso que nós reafirmamos, nós não podemos pagar a conta, aquilo que nós não devemos. Isso faz parte, isso nós defendemos diuturnamente, junto aos sindicatos laboral, patronal, COE, Poder Executivo, Poder Legislativo, buscando o melhor para a nossa cidade. Quando a nossa cidade, que é polo, vai bem, toda a região vai bem. Então, nós temos que ter essa consciência que o Moarama é o polo e as cidades circunvizinhas dependem de ter o Moarama. Um exemplo agora que nós tivemos. Dia 21 de abril, feriado. Mas nós temos um banco de dados, já do passado. O que aconteceu no dia 21 de abril, Tiradentes? O nosso comércio trabalhou. E cada vez que tem alguma coisa fora do normal, nós pesquisamos após. E nós tivemos a surpresa de receber a informação de vários empresários. Não é de um, não. De vários empresários. Que o dia 21 de abril, por incrível que pareça, foi um dos melhores dias do mês de abril e de março em o Moarama, na comercialização. Olha só que benção. E nós agradecemos, principalmente os colaboradores, que trabalharam no dia 21, vão trabalhar no dia primeiro. Primeiro, aumentou a sua remuneração porque você é comissionado. O seu patrão vai manter o negócio trabalhando. Você vai continuar tendo emprego para sustentar a sua família, para ter o seu lazer, para ter a sua vida. Então, todo esse esforço que nós estamos fazendo agora, que vocês fizerem dia 21 e farão um dia primeiro, isso vai redundar em benefício para você mesmo, para a sua família, para o seu bem-estar e para o seu emprego. Então, obrigado que eu digo a vocês, é porque vocês merecem o nosso respeito, para vocês serem profissionais, estão fazendo as coisas acontecerem, e o mais bonito de tudo isso, a sua empresa aberta, gerando riquezas, gerando divisas. Olha que bom, porque tem muitas pessoas trabalhando, mas tem aquelas que não estão. Aquelas que não estão, vão para o comércio. Exatamente. Vão comprar. Por exemplo, do dia 21. Alguns setores, por exemplo, da justiça, do município, que não estavam trabalhando, tiveram oportunidade, tinha o comércio. Não gerou aglomeração, foram bem atendidos, gerou comissão para você, gerou receita para o seu patrão. Consequentemente, a sua empresa pôde aumentar o seu fluxo de caixa, para solver os seus compromissos. E nós começamos a virar uma página que estava muito ruim até agora. E para os funcionários, ter a alegria de poder levar o alimento para casa. Se você leva o pão de cada dia, com um pouco mais de facilidade, pelo seu esforço, é salutar para todos vocês, inclusive a alegria da própria família. Isso é uma bênção de Deus. É uma bênção, eu concordo plenamente. Primeiro, saúde por você ter essa saúde, que você pôde trabalhar. Então, primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade que é ímpar. Mas é verdade. Agora eu fico muito feliz, até mesmo surpresa, né? Por trabalhar 1º de maio. Porque é o dia onde vocês todos têm o descanso merecido, né? Mas tem o outro lado da moeda, a pandemia. Então, o comércio ficou estagnado. Muita gente sem trabalhar. E no dia do trabalhador, vocês vão trabalhar. Isso que é bom, gente. Vamos trabalhar. Eu acho até, sabe? Não é que eu acho bonito, não. Não acho bonito, não. Eu acho importante. Importante. Importantíssimo. No dia do trabalho, eu vou trabalhar no dia do trabalhador. Eu acho que nós não podemos perder tempo. Então, eu vou estar provando, mais uma vez, que eu sou um trabalhador. Que estou fazendo algo diferente, dada uma pandemia que ninguém esperava, ninguém acreditava, e ela veio. Ela veio para rico, para pobre. Não interessa a credo, o cor, não interessa. A pandemia é para todos que não tomarem cuidado. E nós fomos muito desafetados, falando no comércio, falando no gerador de emprego. E já que tem essa oportunidade de a gente estar fazendo alguma coisa diferente agora, é que nós estamos fazendo esse apelo. Vamos trabalhar de primeiro? Não vai cair pedaço. Isso vai ser uma hombridade. E você está se mantendo no trabalho e levando o pão de cada dia, não digo com mais facilidade, mas com o maior prazer aos seus familiares, por você estar trabalhando também no dia do trabalho. Presidente, para que isso acontecesse, que vão trabalhar primeiro de maio, que é feriado, você entrou em contato com os empresários, os associados da Associação Comercial, ou foi o sindicato? Foi todo mundo junto? É um anseio dos empresários. Evidentemente, nós fomos ao sindicato laboral e patronal, com o Zé Carlos Strassi e com a Miromar. Nós chegamos com essa vontade do empresário, vontade diante de uma necessidade. Diante de uma necessidade. Nós convencemos os sindicatos que foram muito solícitos. O sindicato elaborou um aditivo, assinaram o acordo autorizando esse trabalho. Nós, diante desse acordo assinado, fomos ao Poder Executivo, pedindo autorização para que realmente isso pudesse acontecer. E também nós fomos muito bem acolhidos pelo Poder Executivo. Então, somou-se as forças, chegamos a esse ponto comum, aditivo assinado, Poder Executivo liberando, nós propagamos junto à imprensa que o Morano ia trabalhar no dia 21, atendendo os anseios dos empresários para tentar melhorar o seu fluxo de caixa. E, graças a Deus, nós tivemos um resultado satisfatório dia 21. E não será diferente de primeiro. A região toda, toda a região, está sabendo. Inclusive, no dia 21, quando nós divulgamos, você que faz parte da nossa mídia, divulgou que nós tivemos que trabalhar dia 21, muitas cidades que visitaram também trabalharam. Ai, que bom! Iporã trabalhou, Cruzeiro trabalhou, Doradina trabalhou, Ivaté trabalhou no dia 21, bloqueando os seus munícipes de vir a o Morano fazer as suas compras. E agora, dia 1º, se obrigaram a trabalhar. E estaríamos trabalhando novamente. Em busca do quê? De melhorar as nossas condições. Então, tudo isso nós fizemos pensando no futuro, pensando na vida empresarial e no emprego. O mais importante de tudo isso é emprego. Se a loja vendeu bem, se a empresa vendeu bem, ela teve um fluxo de caixa, ela vai poder pagar o seu trabalhador, ela vai poder manter o seu trabalhador. Então, além de tudo, nós temos a segurança do emprego, que é o maior benefício de todos nós. O emprego onde nós temos a geração do nosso ponto de cada dia. É, os municípios com certeza pensaram, vamos levar nosso dinheirinho para o Morano, vamos abrir também. É uma estratégia, mas nós também tivemos, eles deram o troco para nós. Porque quando nós tivemos um lockdown aqui, eles estiveram abertos. Então, nós estamos hoje numa avenida de mão dupla. Essa é a realidade. Essa é boa, muito boa mesmo. E vamos falar, então, do dia 1º de maio, que o comércio estará aberto na nossa cidade de Morano. Eu não vou falar das cidades vizinhas, porque eu não sei dos municípios, mas o nosso comércio da cidade de Humoarama, aqui no Paraná, estará funcionando. De que horas, presidente? Das 9 às 17 horas. No horário que muitas vezes, no sábado, se faz. Das 9 da manhã às 17 horas. Isso é mais uma oportunidade, né? O dia das mães está chegando. Pois é. Que já é no próximo domingo. E nós temos, sabe, um diferencial o nosso colaborador do comércio, eles estão se profissionalizando a cada dia. Então, eu tenho certeza absoluta. Os nossos empresários estão com ótimos produtos, promoções, condições de pagamento. Então, nós temos tudo, tá? Para dar um presente para a nossa mãe, que é única. O Natal, o dia das mães, é o segundo Natal do nosso comércio. Se nós temos bom produtos, qualidade, bom preço, forma de pagamento e um bom atendimento, eu tenho certeza absoluta que nós teremos uma comercialização muito boa nesses dias que antecede ou até a véspera do dia das mães. E por que não? O dia primeiro agora é das 9 às 17. Se você trabalha até as 12 horas, você tem até as 17. Para ir para o comércio comprar presente. É um meio, tá? De você não achar outra alternativa. Ah, não tive tempo de comprar. Mas o estado fica até as 17 horas aberto. Nós estamos vendo, não posso ainda afirmar a vocês, um horário diferenciado da véspera do dia das mães. Nós estamos vendo que o sindicato tem uma possibilidade, vendo com os empresários, vendo com os colaboradores, para que realmente a gente faça algo diferente, procurando, tá? Manter a chama acesa que o dia das mães propicia para todos nós. Eu tenho certeza que mãe, por ser única e você que tem a sua mãe ao seu lado, tá? Se houver alguma desavença, é o momento agora. Vai lá, dá um abraço nela, pede desculpa. Você errou, você é humano, coisa dessa natureza. Mas vamos comemorar enquanto ela está do nosso lado. Depois que ela for ao lado de Deus, nós temos que ter a gratidão. Enquanto está aqui na Terra, você não precisa dar um presente milionário, não. Muitas vezes uma flor, um abraço, um beijo. Você já está dando um presente à senhora e à sua mãe. Agora, como ser humano, como uma pessoa que merece todo o nosso respeito, aliás, se não por ela, nós não estaremos aqui. Essa retribuição, esse carinho, essa flor, esse abraço, esse gesto, tá? Isso aí faz parte do carinho e da humanidade. Seja uma pessoa consciente, uma pessoa responsável, uma pessoa civilizada, uma pessoa que tem amor no coração, mesmo que as vezes está escondido, seja a hora de você resplandecê-lo. Dia das Mães é único. Ajude o nosso comércio, ajude a fazer a sua mãe ficar um pouquinho mais alegre, com o gesto humano da sua parte, com a pessoa mais importante da sua vida. Esse é o apelo que nós fazemos. Ai, que lindo. Mas é isso mesmo. Ele falou tudo. será que os restaurantes também vão estar funcionando no dia das mães, para que ela não precise cozinhar, né? Porque se ela fica em casa, ela tem que cozinhar. Com certeza absoluta. Tanto o CORE quanto o Poder Executivo estarão propiciando essa oportunidade. Os restaurantes estarão abertos, estarão com as suas promoções, né? Que um dia, vão tirar a mãe das nossas cozinhas, né? Das seus lares, né? E vão para o restaurante, vão, sei lá. Enfim, ou você faça na sua casa o almoço para a senhora, a sua mãe, né? Vamos deixar, vamos fazer com que ela esse dia seja o dia de descanso da cozinha. Isso, descansar da cozinha e você vai para a cozinha. Exatamente. Vamos fazer a inversão de valores, entendeu? Aí muitas vezes você vai dar valor. Ah, mas a minha mãe só cozinha, vai ver o quanto é difícil, entendeu? Muitas vezes, a gente fala muitas vezes que é fácil, vai lá. Fala nisso, você cozinha? Eu cozinho muito bem. Nossa, eu tenho uma experiência, culinária que é fantástica, entendeu? Eu não sei porquê, mas eu ouvi um tom de não sabe nada. Não, eu já aprendi, eu já aprendi a acender o fogo lá para esquentar, entendeu? Eu já sou, estou exímio nisso, entendeu? Também é só. Marlene, você está perdida. Você faz umas perguntas indelicadas para a gente. Marlene, você está perdida, você vai depender de comer alguma coisa feita pelo marido, nem pipoca de micro-ondas, eu acho. Ah, vai demorar, vai demorar. Vai demorar. Mas você sabe, eu sempre falo que o homem, o homem tem que aprender a cozinhar. Nem que só for o arroz, o feijão, me fritar um ovo, um zoiudo, como falam, mas saber fazer algo, porque nem sempre a esposa está do seu lado. eu saí de casa muito cedo e eu trabalhava até muito tarde, então eu não tinha tempo de aprender isso, como eu saí cedo de casa também, em casa tinha tudo nas mãos, eu não tive essa oportunidade. Mas, exemplo, eu tenho meu filho mais novo, cresceu de casa com 16 anos, ele foi morar num apartamento em Maringá. Murilo. Murilo. E lá, ele sabe, ele é internet, mãe, como é que eu faço? Eu morava em Minas Gerais, eu morava em Minas Gerais, eu liguei para minha mãe um sábado, que lá estava frio e chovendo, como é que eu esquentava uma feijoada, aquela feijoada que vem na lata, na latinha. Eu liguei para ela, ela respondeu para mim, ela ficou chorando, de dó. E eu não tive, estava a capacidade e a vontade de aprender. E o meu filho, ao contrário, os dois filhos cozinham bem. Eu não, mas eles cozinham. Mas você faz um churrasco gostoso em casa? Ah, não, é diferente, é um churrasco, é um prazer, inclusive. Ah, sim, porque, assim, né, os homens não sabem fazer um arroz, uma maionese, como falam, tem muita gente que fala da maionese, uma salada, mas sabem fazer um bom churrasco. Ah, não, o churrasco faz parte. Quando fizeram, me convida. Ah, não, e você também. Eu não sei fazer. Ah, não, mas eu venho fazer para você, não tem problema nenhum. Fique tranquilo. Então, churrasqueira tem. Ótimo. Só não tem churrasqueiro, né? É. Mas é isso. Agora, com o comércio, nosso comércio, voltando ao nosso assunto, a pandemia, fechou muitas empresas na nossa cidade, Orlando, ou não? Nós tivemos algumas incorporações. Ou se fechou, foi aquelas pequenas mesmo. Nós tivemos algumas empresas que não estavam naquela, naquele momento, antes da pandemia. Já antes da pandemia, já não estava bom. Já estavam sinalizando alguma. Às vezes, o empresário não, não é que ele não se dedicou, mas o segmento não era atrativo para a nossa cidade, para a nossa região. Sim. Outras empresas, elas estacionaram no tempo e a concorrência absorvê-las. Isso aconteceu. Outras, houve incorporações. Então, se você ia falar assim, mas na Paraná tem muitos lugares vagos. Tudo bem, mas aí eu respondo a você. Está vago devido ao valor da locação. Muitas empresas que estavam na Paraná, hoje estão na Maringá, hoje estão na Doutor Camargo, Promotivo de Valor de Aluguel? Hoje estão na Tiradentes, entendeu? Hoje estão na Bucarana, na Arapongas. Então, nós temos, sabe? Antigamente, você falou, eu tenho que estar perto da Tamires para mim vender o meu negócio. Hoje, não. Hoje, hoje é o teu trabalho que faz. Então, a localização onde você está hoje, ela não tem uma conotação muito forte, a não ser lojas, vestuário, calçados, que tem que estar num certo raio onde haja um fluxo maior de pessoas. O outro segmento, não. O segmento pode sair do centro e que ele vai dar muito bem em outro local, desde que haja atendimento, haja profissionalismo e haja competência. Agora, o nosso comércio, não sei, eu, agora, uns tempos para cá, eu saio no sábado de manhã ou tiro a sexta-feira para mim. Então, eu gosto de andar pelo comércio, ver como estão as coisas. na nossa cidade, acho que abriu mais farmácias, né? Você vê, o que a gente fica perplexo, né? Nós temos em Moarama, a nossa população aumentou tanto quanto, e hoje, o que você vê de megas farmácias, que são grupos vindo para o Moarama. Grupos grandes. Grupos grandes, tá? Você vê, MCI, RAIA, quantas unidades tem o Moarama? Você vê, Panvel, você vê, aquela vermelhinha. Panvel de Santa Catarina, Santa Catarina, tá? Então, você vê que há mercado, há um detalhe o seguinte, que nós, muitas vezes, nós aqui de Moarama, nós, às vezes, não temos aquela visão do que é o Moarama. Eu estava visando a empresa agora, e ela comentou, ela já era em Santa Catarina, que estavam comentando sobre isso, nesse momento, faz um, nesse momento, uns minutos atrás aí. É o Moarama, os empresários estão vindo para o Moarama, não é porque o nome de Moarama é bonito, que aqui os amigos se encontram, porque aqui tem potencial. Há o Moarama, mas e a região? Nós somos um centro de 400 mil pessoas. Onde que está a saúde dessas 400 mil pessoas? Atendimento à saúde está onde? No Moarama. Quem vê o Moarama, que vem diariamente, pode ver, os hospitais são lotados, os clínicos são lotados, de onde? A maioria é de fora. A pessoa vem para cá, ela vai consumir alimento, ela vai medicamentos, ela vai, enfim, para o nosso comércio, então todos nós estamos sendo beneficiados com a saúde que a nossa cidade é oferta, tanto é que no PIB do nosso município o primeiro item é a prestação de serviço e a saúde está inserida na prestação de serviço, por isso que é a primeira. Então nós temos que fazer as coisas acontecer. As megas farmácias estão aqui porque aqui está o consumidor, por isso que eles vieram para cá e não é só eles que vieram, além da farmácia, pode ver, quantas empresas vieram para o Moarama, levam alimentos que estão aí hoje com 1.500 funcionários, tem um ano de atividade, 1.500 funcionários, nós temos o atacadão chegando, o shopping chegando, é mais 500, você fala assim, 100 funcionários, 500, 600 mil, parece que virou o modo em Moarama, empresas nossas, empresas da nossa cidade crescendo, aquela empresa Sul Brasil que está transportando para levar alimentos, são 70 motoristas, só motoristas, 70. Nossa, que benção. Então a gente às vezes sabe ficar, mas o Moarama, para lá, dá uma volta em Moarama, a cidade sendo preparada, todas as entradas e saídas na cidade sendo duplicada, nós tínhamos sonhos de Moarama que são a realidade. Graças a Deus, 3, 2, 3 agora, né? Ó, nós temos vários sonhos que se tornaram realidade, medicina, hoje é realidade, aeroporto está pronto, só falta Azul dar o start, está pronto, se Azul falar vou voar, pode voar a partir de amanhã, está tudo pronto, eu estive no aeroporto ontem, na sede lá, na recepção, fantástico, bonito, bonito mesmo, não é aquela obra faraônica, não, é aquela obra essencial, mas bem feita, bem estudada. Nós tínhamos, a nossa cidade não tem saída, não tem isso aqui, está tudo duplicada, pode ver, novas avenidas, tudo muito bem feito, a 3, 2, 3, está aí o exemplo, duplicando em marginal entre o trevo do Gauchão e o trevo de Mariluz, gente, quem diria que isso ia acontecer numa crise dessa, uma pandemia dessa? Então, nós temos que valorizar o Moarama, nós temos que investir em Moarama, nós vamos ter que parar um pouco de ganhar em Moarama e investir fora, igual a exemplo, vai investir em Curitiba, investir em Maringá, Londrina, tudo bem, você deve continuar investindo lá, mas o Moarama merece também esse nosso respeito, a cidade está aqui, prosperando, crescendo, pode ver que a realidade que eu estou falando, eu vou falar, vou dar um segmento de exemplo que serve para todos nós, medicina, olha do lado do Semil, por exemplo, onde é a região médica, Semil, está o Nossa Senhora Aparecida, está aqui o Norospar, esse centro médico não vai mudar daqui, a Alpecã está na região dela, no Alto Paraná, mas o centro médico está aqui, olha ali, principalmente ali na, Ângel Bruna da Fonseca, na rua Amambai, olha o que tem de clínicas, nessa região toda, na Ipiranga, olha o que tem de clínicas, acreditando na nossa cidade, eu acho que a saúde está uma excelência na nossa cidade, exatamente, então vamos aproveitar para a saúde, grande profissionais chegando, a saúde é única, profissionais competentes, profissionais vindos de São Paulo, verdade, profissionais que vêm do Ciro Libanês para trabalhar em Moarama, como o nosso cardiologista, o doutor Ronaldo, o doutor, Rodolfo, Rodolfo, meu amigo, um excelente profissional, deixa o Ciro Libanês e do Ciro Libanês para cá, então isso vem reforçar a qualidade da medicina de Moarama, e estão investindo em Moarama, uma clínica bonita, uma clínica do lado da outra, entendeu? Hoje, nós temos tantas, tantas, os segmentos da medicina hoje, um lá é cardiologista, o outro é pediatra, enfim, as suas especialidades, Moarama hoje tem tudo, Moarama faz transplante, em Moarama a gente fica, meu Deus, nós não damos, porque nós estamos aqui, é aquele ditado popular que nós temos que arquivá-lo, santo do lugar não faz milagre, em outro lugar, em Moarama faz sim senhor, faz, então nós temos que levar o Moarama, nós, acreditar em Moarama, que tem gente de fora acreditando em Moarama, vindo aqui, tendo aqui a sua prosperidade empresarial, e muitas vezes nós aqui, estávamos em berço esplêndido, e não acordamos para a realidade, então essa foi o que aconteceu, então nós temos que acordar para a realidade, e fazer investir, e fazer com que o Moarama cada dia se torne mais próspera, eu tenho certeza absoluta, que é a nossa cidade, com a administração que está tendo, com a classe médica, e os outros investindo em Moarama, os outros segmentos alimentícios, por exemplo, entendeu, exemplo, o senhor Vetuguri, um exemplo, está aí, lembrei, indústria Vetuguri, está fazendo uma outra planta, uma outra indústria, vai gerar mais 200, 300 empregos, Planalto está aí na sua evolução, contratando, enfim, todos eles, Cidade de Canção, Bom Preço, lá o Vívia, está todo mundo contratando, o que nós não temos, é mão de obra, é um apelo que eu já aproveito essa oportunidade, e pedi aos jovens, se profissionalizem, nós temos hoje todos os cursos em Moarama, nós temos Senac, SESI, SEBRAE, seção comercial, nós temos tudo em Moarama, está dentro da sua casa, você não precisa viajar para estudar, para ter uma profissão, e aí você não vem, o shopping hoje, está trazendo gente de fora, a leva limênito, não tem, não tem mão de obra, aí você vê, a gente trabalha todo dia divulgando, 100 vagas, 170 vagas, 150 vagas, e cadê a nossa? Aí você sai, na rua e vê vários jovens aí, mas você, não, não tem a qualificação e tal, mas você não vai estudar, não sei, não dá, mas que tudo é difícil, as oportunidades estão tendo, se você, o cavalo arriado está passando, se você não montar, outro monta, depois não se queixa, essa é a realidade. É isso aí, recado dado? Eu penso que, me desculpe, se eu fui até um tanto quanto, não, você deu teu recado, que eu queria mesmo, foi bom, foi ótimo, excelente. Mas às vezes, é uma oportunidade de desabafar também. Não, beleza. Muito bom. Mas esse desabafo é que eu falo, porque eu não sou de Moarama, eu defendo Moarama, eu não saio de Moarama, e eu quando cheguei, o Moarama já era bonito, e eu que tive a oportunidade de passar por 13 cidades, eu sei o que é uma cidade, o que é uma prosperidade, porque eu passei em muitas cidades que não tinha visão de futuro. Verdade. E nós temos tudo aqui na nossa cidade. Nós temos uma cidade linda. Nós temos, inclusive, um clima, um clima favorável, a gente vê tantos acidentes, deu um tempo temporal, deu não sei o que, graças a Moarama. Por exemplo, Cascavel, esses dias, Guarapuava, nossos vizinhos, a Vendaval, destrói mil casas, e nós, graças a Deus, aqui nós estamos, nós estamos no céu. Para o Moarama ser o paraíso, só faltou o mar passar aqui para não ser praia. No mais, é o que todas as cidades almejam, nós temos de sobra o Moarama. É verdade, presidente. Muito obrigada por ter vindo. Amei recebê-lo. Já estava com saudades. A pandemia afasta um pouco a gente. Sim, sim. Mas a gente que se via praticamente toda semana. Exatamente. Passamos meses e meses, praticamente, acho que um ano sem se ver. Que Jesus abençoe grandemente. e saúde, tá? Muito obrigado a você também. O prazer é nosso. Nós somos honrados em receber o seu convite. Honrado mais em estar aqui, conversando com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Tem um público muito grande. Obrigada. Tem um público que a gente tem muito respeito. E esse recado que nós passamos aqui, tenho certeza, nós pensamos em o Moarama. Eu sei. Para mim, para você, e para os nossos filhos. Eu sei disso. Um abraço. Obrigado. Conte sempre conosco. Amém. Tchau. 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 Tchau.